Salve, salve rapaziada, tamo iniciando aqui mais um vídeo da nossa série de Vida Furiosa, então acompanha o vídeozão que ficou zica demais, mano salve a equipe que tá participando o vídeo Salve É isso aí galera, então acompanha o vídeozão que tá muito top mesmo Mano, fiquei sabendo que vai ter uma carga de arma aí mano, uma carga pesada aí mano, nós tá precisando de arma aqui, de munição mano, tá acabando tudo aqui Mano, eu boto fé que vai rolar, eu boto fé mano, que eu acho que hoje vai rolar aí um assaltinho aí mano, nós tá precisando de carga aí mano Tá precisando de arma, e hoje mano, é de dia mano, é só assalto de noite, mas vamos de dia mano, porque é a hoje mesmo, é só de dia mano, é só agora, parece que o caminhão já tá saindo Mas é de dia que vai sair a carga aí mano, a gente tem que ir agora, e aí família, bora aí mano, bora meter um assalto aí Você já viu conversando, você já sabe o que que é né mano, que que é, vai ser uma carga pesada mano, bora aí, bora aí, uma carga de arma mano Coloca aqui família, bora, 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 bora Coloca aqui mano, bora, bora fazer o esquema aqui, bora, bora estudar aqui como é que não faz esse bagulho aí, vem aqui, fica todo mundo aqui, vem aqui Faz uma rodinha aqui, faz uma rodinha aqui, faz uma rodinha aqui Faz a rodinha aqui Faz a rodinha aqui, faz a rodinha aqui Mano, é o seguinte Vamos, vamos tentar roubar uma carga pesada aí mano, a carga de arma aí, com os carros tudo aí mano Cada um pega uma munição aí, pega arma aí mano, pega os fuzilzão aí Que hoje vai ser uma carga pesada de arma aí E bora estudar aqui mano, que que dá pra gente fazer Eu fiquei sabendo que o caminho vai passar lá perto do shopping, entendeu Lá perto do shopping Mano, então eu pensei o que, deixar duas pessoas com o carro lá E assim mano, e assim não vai vir atrás, tá ligado, o resto da rapazinha vai vir atrás Bora fazer bem assim É, eu fiquei sabendo mano, que a carga pesada, ela vai sair lá do, lá do, como é que chama mesmo? Mano, esqueci o nome do bagulho lá É lá do, é mano É lá da Mano, é atrás da É atrás da delegacia Na favela não, pô Que delegacia mano, a delegacia quer dizer, a delegacia é o local onde eles vão entregar a carga, entendeu Porque eles vão levar a arma, eles vão levar a arma pra delegacia, entendeu, pros polícias lá Mano, parece que eles vão sair lá do, como é que chama o bagulho lá mano, é lá do Ah, lembrei, lembrei mano, é lá no, naquele lugar onde o depósito estão usando lá, tá ligado No depósito onde fica, onde era o lugar de arrumação, tá ligado É, mano, lá, lá onde, lá onde agora mudaram pra arma lá mano, lá eles fabricam a arma lá, entendeu Então o caminhão, o caminhão vai sair de lá Aí de lá, eu fiquei sabendo que eles vão, vão, vão ir por trás, bem escondidinho Vão passar pela aquela rua da casa da piscina, entendeu Aquela rua da casa da piscina Então, então tá ali, então mano, eu quero que duas, dois carros, dois carros ficam lá mano Já vamos, já vamos pegar e se arrumar lá, tá ligado Eu vou deixar, quem quer ficar lá mano Eu, eu, eu Vai, pode ser quem, fala aí Quem é que tá falando aí, quem é que tá falando aí E o Yuri, Yuri E o, quem é outro? Então o Yuri e o Matheus vão ficar lá, tá ligado Já já vamos levar vocês lá E o resto da rapaz vai vir atrás, vai vir comigo aqui Entendeu Então vamos entrar no carro lá, bora entrar no carro Vamos entrar no carro, me acompanha aí Vamos deixar os carros lá, não deixar os carros lá filhote Tudo embora Aqui ó, ó, vocês ficam com o carro bem aqui ó Ele vai passar bem por ali ó Vocês ficam com o carro bem aqui ó Tá ligado, para o carro todo mundo aí ó Coloca lá atrás lá ó Yuri Yuri e o Matheus, coloca os carros lá atrás lá Cadê o carro aí, tá vindo aí Fica todo mundo aí com os carros aqui ó Ó, é o seguinte Ele vai vindo daqui ó Dessa rua aqui, o cara da piscina aqui ó Vai vir passar aqui E vai, talvez vai pro lado de lá Tá vendo aí? Vai pro lado de lá pra ir lá pra casa Lá pra delegacia Aí daí Você já pega mano E já vão atrás, tá ligado? Ou Você já pega e entra na frente deles mano Que a gente vai vir aqui atrás deles aqui ó Acompanha nós aqui Vem aqui, eu coloquei o Reb e o Matheus Bora lá, bora lá Bora ver esse Você é real Você mora mano Vou pegar esse cara aí Pegar esse cara não Pegar esse cara não filho Pegar as armas Ó, lembrando mano ó Já vou passar a roda aqui pros caras aqui ó Reb e calma Ó, lembrando mano ó Nem pra ninguém Motorista, entendeu? Que isso tem nada a ver com isso É só pra pegar as armas Tá ligado? Beleza, beleza Se eu pedir dar uma ordem Tá ligado? Ó, vamos passar aqui devagarzinho aqui ó Talvez ele tá aqui, talvez ele tá aqui ó Será que ele tá aqui ó Olha lá mano, olha lá Tem um carro lá mano Tem um carro que tá se preparando aí ó Vem, vem, vem Vem, bora Vem, vem Fica todo mundo aqui ó Fica todo mundo aqui ó Fica todo mundo atrás Tem um guarda celular aqui ó Tem um policial só, tá bom lá Fica todo mundo atrás de mim aí Fica todo mundo atrás de mim aí ó Quando ele sair nós vai, hein Fica todo mundo atrás de mim Passa um rádio aqui pro Vale Passa o rádio pra eles aí Ô, Brian Ô, Brian O carro vai Não vai ter Qual o tanto? Quê? Não, não Tô sabendo que vai ter não Se tiver ferrou Bora aí, calma Bora aí, calma Linha aqui, mano Linha aqui que já tô saindo ali ó Olha lá, mano Ele tá saindo lá Vem, vem, vem Calma, vem, vem Olha lá, mano Não, espere ele Espere ele lá Olha lá, mano Os caras tão levando os bagulhos lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem todo mundo Vem todo mundo Fica bem devagarzinho, família Fica bem devagarzinho Não levanta suspeito Não levanta suspeito, hein Não levanta suspeito, Reb Ele fez a curva, mano Vamos esperar um pouquinho na curva aqui Vamos esperar um pouco na curva aqui Deixa ele, deixa ele Deixa ele Vamos esperar um pouco na curva Ó, mano Ele tá indo, ele tá indo, tá indo Tá indo Foi, foi, foi Espera aí, mano Ó Talvez ele vai virar lá Se ele virar lá Virou Foi, virou, virou Vem, vem Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Reb Toma cuidado, hein, Reb Para o carro Para o carro Não vai, não vai Não vai, peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aí, tá na frente lá, mano Olha lá, mano Ele vai virar Ele vai passar na frente O moleque Acho que ele vai passar na frente Da cara da piscina lá, ó Bora, mãe Tá virando Tá virando Tá virando Bora, vem, Reb Vem, Reb Bora, bora Bota Deu Bota Deu Bota Deu Deu Bota Deu Bota Viu Deu 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 Vai 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 Deu Deu Atrás Vamos Pegar Essa carga Deu Pegar Essa carga Deu Nossa Ele meteu Macho Ele meteu Macho Chegando Chegando Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Ele Tá Fazendo Calma Entrou Na rua Do Gas Entrou Na rua De Gas Vai Perdeu 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 Não Quer Paralô Tomar Rua Do Gas Segura Segura ele Perdeu 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 Nossa Mano Que persistente Vai Tem que ser Rápido Bora Mané Tá Bora Eu Vou 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 Ele Tá Ele Tá Tá ele tá tudo preocupado mano vai todo mundo na volta dele, todo mundo na volta dele bota ele de vista não mano, bota ele de vista não, bota ele de vista não, segura bateu 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 baitu bateu, bateu, bateu vai 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 abre, fica ai, fica ai, fico ai, levanta a mão, fica ai, levanta a mão, aqui ó fica aí fica aí fica de joia aqui ó me foi vai abre a mão do carro vai abrocar uma boca vai vem a bordo aqui filha no abril ao abril no caso é damn que vai te abrir o não abre não no caso que vai ver um a pé usa pegar na perla na porta mais coloca quanto vou para o outro lado o que eu posso tomar o carro vai vai todo mundo aí coloquei coloquei acabou 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 Fica aí eu sou comédia, fica aí Meu Deus, mano, meu Cola na merda Cola todo mundo, vai pra oficina Vai pra oficina, pra oficina, pra oficina Tô chegando na hora, nossa senhora, o chefe de palco Vamos pra oficina, vamos pra oficina Vai, 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 cola todo mundo, cola todo mundo, vai, vai Vai, bote calma, vai, vai Sai Deixa eu entrar Vai, vai, vai Já aí, família, já aí, entra todo mundo, vamos fechar a porta, vamos fechar a porta Vai, vem, entra todo mundo, todo mundo já viu Alguém na cara, alguém na cara falando de trás, acho que todo mundo entrou Vai, vai fechar a porta, vai fechar a porta, vai Aê, família, roubamos, roubamos, roubamos Woooo O que é isso?